A Polícia Militar de Douradina iniciou neste fim de semana blitz educativa em diversos pontos da cidade. A ação faz parte da campanha Eu Cuido da Sua Vida Sim, que tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre o alto índice de acidentes de trânsito durante o primeiro semestre de 2019 na região de Douradina. Estamos realizando essa campanha de trânsito aqui na cidade de Douradina. Essa campanha foi desenvolvida com o objetivo de reduzir os acidentes de trânsito, tanto na área urbana como também na rodovia, de conscientizar a população em optar por atitudes mais seguras no trânsito. Estamos aqui orientando os motoristas do risco de dirigir alcoolizado, de dirigir falando ao telefone, pior ainda, escrevendo, enviando mensagens enquanto dirigem, fazer a manutenção adequada do seu veículo, freio, iluminação traseira, dianteira, fazer o uso de equipamentos de segurança, principalmente do capacete, da maneira correta de estar utilizando, aprendendo ele na jugular, né? E diversas outras situações aí que colocam em risco os usuários da via. Então a pessoa tem que dirigir com atenção. O trânsito, ele não é brincadeira, né? Nós tivemos diversos acidentes, principalmente na rodovia e na cidade de Douradina também, na área urbana e também nas estradas municipais, foram registrados um aumento significativo aí dos acidentes. Tanto que no ano de 2018, comparado com o ano de 2019, tivemos um aumento de 27% dos acidentes. Em 2018, a Polícia Militar registrou 17 acidentes com 9 vítimas. Nesse ano de 2019, no mesmo período, foi registrado 11 acidentes com 8 vítimas. Então, essas vítimas, algumas delas com ferimentos graves e até mesmo ficando aí algumas com algumas sequelas ou até mesmo com incapacidade permanente. Esses acidentes, na sua maioria, tem envolvimento aí de pessoas sem habilitação, menores na direção de veículos, né? E também, situações aí que menores, que os pais e responsáveis permitem que trafeguem com esses veículos, colocando em risco tanto a integridade física dos seus filhos, também dos usuários da via. A Polícia Militar, além dessas brites, estará realizando palestras aí, tanto na área das escolas, também das empresas. Então, a gente está abrangendo aí o maior número de pessoas para que chegue ao conhecimento delas, porque o importante é mudança de comportamento e atitude no trânsito. O comandante da Polícia Militar de Douradina, Sargento Ronaldo, explicou que, além das brites educativas, a Polícia Militar também vai intensificar as fiscalizações de trânsito na cidade. É bom ressaltar que tenha a orientação, tenha a conscientização, mas também a fiscalização e aqueles que persistirem em continuar cometendo infrações serão notificados e devidamente tomados as providências aí, nos casos que for necessário ter a apreensão do veículo. O Sargento, essa brites, ela acontece hoje, hoje é o primeiro dia, né? A abertura da campanha, mas também deve ocorrer mais brites no decorrer da semana. Então, a gente está iniciando essa brites educativa hoje. Durante essa campanha de trânsito, estaremos realizando outras em outras localidades da cidade e, consequentemente, faremos as fiscalizações e também as notificações se for necessário. Segundo o Sargento, a PM vai aumentar a fiscalização de veículos irregulares e, principalmente, coibir menores na direção de veículos automotores. A polícia militar estará focando na situação de menores na direção de veículos. É bom até fazer uma orientação aí para os pais e responsáveis desses menores que entregar veículo à pessoa sem habilitação gera uma multa aí no valor de R$ 880,00 e pode chegar até R$ 1.760,00. E, com casos que se envolvem em acidente de trânsito, tanto o condutor do veículo como também a pessoa que fez a entrega desse veículo poderá estar respondendo aí por crime de trânsito do artigo 309 e também do artigo 310. O Sargento Ronaldo finalizou destacando a importância da educação no trânsito. O importante é que a população dirija defensivamente, que optem por uma condução de veículo com cortesia no trânsito, que o trânsito depende das pessoas respeitarem a legislação e as leis. Só assim nós poderemos fazer um trânsito mais seguro. E aí